Reunião do presidente com seus vices definiu Mano bateu no teto, não dá mais, vamos trocar. É a win, é tudo ou nada, mas com o Mano não ia ganhar do River, pelo menos foi o que eles imaginaram, com o Cudê tem uma chance. Pode ser pior, pode ser melhor? Pode. Mas eles tinham convicção que com o Mano não dava mais. A ligação que o presidente fez, logo depois dessa reunião, foi antes até da demissão do Mano Menezes, pro Eduardo Cudê. Nessa primeira ligação, o presidente fez o convite, o Cudê já aceitou, e eles bateram algumas coisas a partir de então, e já ficou tudo meio pré-determinado. Um contrato até dezembro, com algumas situações faladas, por exemplo, o preparador físico Flávio de Oliveira vai ficar, não sei qual vai ser a comissão técnica do Cudê, mas imagino que não vai ser ele mais cinco, como ele vem em 2020, os valores também não devem ser estratosféricos como da outra vez, tem questões de multas que estão sendo olhadas e tudo mais. Só que nesse momento, o contrato só não está assinado, e só não tem uma definição 100% com o treinador por conta de uma cláusula. Cudê queria ter a esperança barra expectativa de ficar para 2024. E o presidente Alessandro Barcelos deixou claro para ele que dá a garantia de que se ele, Barcelos, for eleito ou reeleito presidente do Inter por mais três temporadas, Cudê vai ficar com ele para 2024. Cudê terá sua renovação. E há até a condição de tentar colocar uma cláusula, sei lá, uma cláusula de gaveta, um contrato de gaveta, alguma coisa assim, para que Cudê tenha essa segurança de que ele vai ser o técnico do Inter na próxima temporada, se o Barcelos ficar. Só que não há como prometer, se for o Melo, se for, sei lá, qualquer outro dirigente do Internacional. Você pode escolher aí qualquer um dos dois. O Zé Aquino Flores de Camargo, o Zé Amarante, eu sei que está na pauta também e tal. Qualquer um desses que se candidataram e for candidato, for o presidente do Inter, não pode se falar por ele, o Barcelos não pode falar por ele. E é isso que o Cudê queria, uma possibilidade de renovar por mais uma temporada. Chegou-se a se falar, ah, quem sabe, coloque uma cláusula de título. Ganha um título brasileiro, o título é Libertadores. Nem assim. Não dá para colocar uma cláusula, porque o Abel ia ser campeão brasileiro 2020, e 21 no caso, né? E o Barcelos ia trocar de treinador e ia ficar com o Miguel Ramírez. Então, às vezes, o cara quer trocar e não dá para tu decidir por outra pessoa. Então, não tem como colocar essa cláusula. E é isso que eles estão construindo com o Cudê. Mas me disseram que não vai ser isso que vai impedir. Não deve ser isso. Cudê está encaminhado, Cudê vende, já deu a palavra para o presidente. E agora só uma questão de ajuste fino. O Inter, óbvio, corre contra o tempo, porque quer ter ele no domingo, às 4 da tarde, contra a equipe do Bragantino. Provavelmente, dessa quarta-feira vai ser anunciado. Se bobear, quarta-feira mesmo já está aqui. Se não, na quinta, dá o trem de quinta, sexta, sábado. Sábado embarca para São Paulo e aí faz o jogo no domingo. Terá dois treinos, três treinos no máximo para ajeitar esse time para o Bragantino às 4 da tarde.